Rolou? Que isso, jovem? Galera, começando mais um vídeo. E mano, eu e o Leão tavam aqui, né? Vamos contar pra galera, senão ninguém vai acreditar. A gente acabou de gravar aquele vídeo às 3 da manhã. Sim. Na hora que a gente tava indo embora... Deu o quê? Uns 10 minutos por aí, né? Mano, deu uns 10 minutos, a gente tava indo embora, acendeu a luz. Do nada, galera. Do nada mesmo. Até lá em cima, ó, parece que tá meio aceso. É, mano. Mas várias luzes queimou também. Fim assim, galera. Mas mesmo assim, tá tarde ainda, galera. Hoje a gente vai fazer o melhor, 3 da manhã na mata. Nunca fizemos isso pela primeira vez. Loucura, velho, loucura. 3 da manhã na mata. Vai ser doideira, mano. Vai ser doideira. Enfim, galera, só lembrando que saíram mais 3. Galera, vamos fazer isso. Deixa o like, por favor. Vamos dar uma de louco, subir lá em cima. Não, a gente nem ia fazer isso, mano. A gente pode esperar uns likes, mano. Mas eu vou fazer porque eu gosto da galera. Sim, mano, tem que fazer porque a galera sempre pede. O que é isso aí, Léo? Mano, eu não sei. Você tinha falado que no último vídeo poderia ser de lá de dentro, mano. Mano, vamos dar uma entrada na casa? Na boa. Só vamos ficar esperto, né? Porque... Ah, então, a gente não viu nada. Puxa. O que? Tá aceso ali na sala, mano. Tá aceso ali na sala? Na sala. Vamos pra sala, mano. Vai pra sala. Olha. Tá aceso aqui. Calma aí, mano. Pode ir. Mano, que estranho. Puxa. O que que foi? Você foi fechado? Eu vi, mano. Eu acho que eu peguei. Léo! Ui! Mano, que susto, velho. Mano, que susto. Eu não me assustei. Hã? Que assombra, mano. Mano, na moral, que susto. Olha isso, galera. Aquela assombra. Que susto, galera. Mano do céu. Sério, corta o vídeo. Coraçãozinho. Coraçãozinho bateu. Mano, esse negócio a gente tinha fechado. A gente tinha fechado, velho. Mano, será que tem alguém ali em cima? O sangue. Mano, só que a gente não viu mais sangue. Pelo menos. Acho que tem um barulho. Mano, que merda é essa? Não, tem uma mulher aqui, mano. Para de zoar, mano. Imagina, velho. Você é louco, mano. Para de zoar, mano. Você está maluco, velho. Mulher morta? Não, só a gente tem uma mulher aí. Já vou achar estranho, velho. Mano. Essa aqui é a... Vamos falar dele. Mano. 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 Foi você, velho. Não fui eu, não, mano. Foi você. Não juro, mano. Galera, eu estou rindo. Foi você. Mano, não fui eu. Mano, eu estava abrindo a porta. Como que eu vou fazer um barulho. Você está maluco, velho. Olha lá. Olha lá. Não, mano. Não. Não fui eu. Mano, para de dar risada, velho. Foi você. Não fui eu. Mano, eu também estou falando sério. Não fui eu, mano. Mano. Eu estava com a mão na nossa nitra. Não tem como ser eu. Mano. Estou falando sério, velho. Mano, vai se ferrar, velho. Estou falando sério. Foi você lá. Não fui eu, mano. Eu juro, velho. Mano, que droga está... Mano, esse negócio está aberto. É bom sério? Está aberto. Léo. Mano. Léo. Mano. Mano, esse quarto tem merda. Tem merda, esse quarto. Fecha isso, fecha isso. Fecha isso. Estou com medo, velho. Léo, reiu, reiu e você não vai. Fecha. Mano. Véio. Mano. Véio. Mano. Véio. Véio. Vou sair daqui, né? Mano, tem que ir. Mano. Mano do céu. Você é louco, grana. Mano, o negócio foi sinistro, velho. Você viu isso? Mano. Foi gravado. Mano. Foi gravado. A gente gravou. A gente gravou esse bagulho. Mano, bagulho. Mano, não estou acreditando, velho. Mano. Galera, acho que conseguimos fazer o flagrante. Que a gente nunca... Mano, olha isso. A gente nunca conseguiu mostrar tão nítido assim, velho. Mano. Mano, você encostar na parede. O bagulho. Só está a gente. Crec. Só está a gente, mano. Está aí, a prova de que o vídeo da casa é real. Mano do céu, galera. Olha a boca de todo mundo. Mano. Trinquei. Trinquei. É. Fez amanhã, mano. Aconteceu uma parada. Trinquei, mano. Não é para qualquer um, não, mano. Galera do céu. Você é louco, mano. Quero ver quem vem aqui. Mano. Quem fala que é feio, que eu quero ouvir vinha aqui. Bom, galera. Vocês viram? Está tudo no meu vídeo, o conteúdo do Ítalo. Oi. Não vou mais nem na máquina. Mano, você é louco? Cara, é um vídeo que eu queria pegar para a galera ver. Véi, estamos aqui, galera. Será que deu de ouvir? Mano, com certeza deu, velho. Na moral. Eu vi um espírito. É, fica zoando com esses negócios. Não tem lógica. Não tem mais zoar, mano. Não tem mais. Galera, estou sem flash. A bateria está quase acabando. Mas eu vou tentar gravar o máximo de coisas para vocês. E vocês conseguiram ver aqui no vídeo que a porta literalmente abriu sozinha. Eu vou dar esse exemplo para todo mundo ouvir. Qual? Galera, eu vou dar um exemplo bem, bem, bem tipo realista. Eu alugaria um lugar que eu ia, eu só venho aqui duas vezes por mês. Eu pagaria R$4.000 de aluguel para vir duas vezes em um mês em uns vídeos que nem está indo tão bem. Na verdade, mano. Mano, sério. Jogando dinheiro afora, sim. Pensa quem fala que é fake, mano. Eu não tenho, porra. Eu também, eu tenho dinheiro porque eu trabalho. Mas eu tenho R$4.000 para fazer assim. Vai se ferrar. Sabe, mano? Não dá, velho. Isso é verdade, mano. Enfim, galera. Nos dois canais aqui. Nos dois canais. Pegamos um fragrante hoje que, mano... Hoje, isso que a gente ia embora, mano. A gente ia embora. Parece que foi um sinal, né, mano? Falou, mano, entra dentro da casa. Vai lá no quarto. Que merda, né, mano? Pra você ver, mano. Eu vi no quarto que tinha sangue, que tinha acontecido barulho, né, mano? Mano, pra você ver que os negócios é sinistro que acontece aqui, galera. Mas sabe que é um vídeo que eu peguei, que deu pra mostrar no seu perfeito... Mano, você vê como é bom duas câmeras? É, mano. Se fosse no meu, ninguém ia acreditar. Sabe por quê? O barulho da maçaneta abrindo fez junto com o da janela. Porém, eu e o Léo olhamos junto. Por quê? Porque a gente ouviu e no vídeo vocês não têm a percepção de lugar. Tipo, se um som... Exemplo, eu vou mostrar um exemplo que eu faço pra vocês. Ó, vamos pegar isso aqui. Vou pegar uma pedra. Se eu tacar uma pedra pra cá, ó. Pra lá. Eu vou tacar pra lá, ó. Dá pra ver que veio dali o som, né? Então, tipo, no vídeo, no vídeo não dá pra vocês verem. Porém, quando fez barulho atrás, eu e o Léo fez o quê? Já foi automático, já olhando pra trás. Mano, a gente olhou na hora, filho. Na hora. Não foi uma coisa que já, vamos dizer assim, tava planejado. Que nada é planejado aqui também. Mas, mano... Enfim, galera. Surreal. Terminar esse vídeo por aqui... É, galera. Basicamente é isso. A gente tava indo embora. Eu nem ia gravar. Eu decidi gravar de última hora. E... Meu, só tá aí eu e o Ítalo. Cês tão vendo. Só tá aí eu e o Ítalo aqui. Mas... Enfim, galera. Deixa seu like. Compartilha pra geral, mano. Que esse vídeo tá valendo ouro, velho. Se inscreve no canal pra caramba que isso ajuda... Compartilha, mano. Compartilha pra caramba. E desculpa pela qualidade da imagem, galera. Vou trocar de celular logo menos. Pra ficar uma qualidade fodasticamente foda. E... Basicamente é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E... Valeu. Oi. Eu gravei outro bagulho aqui, mano. Eu juro. É o quê? Eu juro que eu gravei outro bagulho aqui. Que outro bagulho? Eu tô... Mano. Que barulho é isso aí? Não tem alguém lá, mano. Tá no meu vídeo. Vem aqui. Galera, tem esse vídeo por aqui. Basicamente é isso. Um abraço. Tchau, galera. Falou. Tchau, tchau.